Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um Por Onde Anda, aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 80 e 90. E hoje, finalmente estou entregando o vídeo prometido há, sei lá, três anos. É o vídeo do Por Onde Anda, do DJ Bobo, um dos artistas de música eletrônica, dance e também de hero dance, por que não, que eu mais gosto. Como esse vídeo dá muito trabalho, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para receber as novidades. Peter René Bauman nasceu em 5 de janeiro de 1968 em Koliken, na Suíça. Hoje ele é conhecido mundialmente como DJ Bobo. O nome Bobo vem de um personagem de quadrinhos belga. Quando criança e pré-adolescência, ele gostava muito de confeitaria e queria ser um confeiteiro profissional. Vale destacar que a Suíça é um país que além de ser conhecido pelos Alpes, também pelos bancos e relógios, também é um país com forte relação com a confeitaria e gastronomia. Podemos dar um exemplo simples aqui, a Nestlé é uma empresa suíça. Mas essa vontade de ser confeiteiro acabou ficando para trás, à medida que ele foi passando pela escola, onde ele pegou gosto por dançar. Após terminar a escola, ele decidiu ser dançarino e participou de vários concursos, mas o seu primeiro emprego foi como um zelador do clube de futebol Koliken. Como dançarino, sempre ficava entre os 10 melhores. E por dançar em sua maioria músicas eletrônicas, eurodense e semelhantes, seu gosto pela música foi aumentando. E assim, ele começou a discotecar em algumas boates suíças a partir de 1985. Porém, seu primeiro álbum só veria a luz do dia anos mais tarde. Em 1989, ele lança o seu primeiro single, I Love You, que não teve muita expressão nem mesmo na Suíça. Uma curiosidade é que ao ouvir a música I Love You do DJ Bobo, automaticamente eu me lembrei do tema do game Lotus Turbo Challenger 2, lançado em 1992. Compara aí, e tire suas conclusões. Seu segundo single foi Ladies in the House, de 1990, 1990, que também não teve expressão. Mas a partir daí, ele decidiu começar a focar em músicas para o seu primeiro álbum. E o primeiro single, Let's Groove It On, de 1991, não conseguiu o objetivo que era entrar pelo menos nas paradas suíças. Mas o sucesso chegou como um meteoro em 1992, com a música Somebody Dance With Me. Alcançando o primeiro lugar na Suíça, sendo uma das suas únicas duas músicas a chegar ao topo das paradas suíças. Além do primeiro lugar também na Suécia e Portugal. E conseguindo também um quarto lugar na Alemanha. A cantora nessa música é Emel Aikannat. Vale destacar que a música tem um sample de Somebody's Watch Me, do Rockwell. Apenas trocando Watching por Dance. Refrão esse que na música do Rockwell era cantada pelo Michael Jackson. O problema é que não foi pedido nenhuma autorização para usar o trecho, o que caracterizou um plágio. Assim, Rockwell entrou com uma ação contra o DJ Bobo. Tudo foi acertado fora dos tribunais e hoje a música do DJ Bobo tem entre seus compositores o Rockwell. O primeiro álbum chega às lojas apenas em 1993. Dance With Me, que carregava os dois singles já lançados, e ainda mais três singles. Keep On Dancing, Take Control. E em 1994, Everybody foi lançada. Music is what I'm living for. Hit the dance for like there ain't no more. Ain't no more time for taking your chance. Todas as três músicas com o apoio da cantora Christiane Lupe. Everybody knew we all beat to the rhythm of this beat. Everybody sing them. Com todas essas músicas, esse, na minha opinião, é o melhor álbum do DJ Bobo. E conseguiu quarto lugar na Suíça e décimo oitavo na Alemanha. Foi durante a turnê de 1994, que ao fazer shows ao lado de grandes cantores da época, ele conheceu a sua futura segunda esposa, Nancy, que na época era a cantora do Hathaway. Ainda em 1994, ele começou a trabalhar num novo álbum, lançando o single Let the Dream Come True. Kick it, tip it, flip it, sip it. Shake your booty around and get wicked. Use the door, get on the floor. I still got a broken heart. Now we gonna start. It's gonna be ending you. E o segundo álbum, There Is A Party, saiu em outubro de 1994. O segundo single, Love Is All Round, que conseguiu finalmente entrar nas paradas britânicas com o 49º lugar. Mas, a vigésima posição na parada densa britânica. E de quebra levou um primeiro lugar no Canadá. O terceiro single, é There Is A Party, que dá nome ao disco. E o último single, é Freedom. Em 1995, ele lança Just For You, uma coletânea que continha uma nova música. Love Is The Price, lançada em 1996 como single. Vale uma menção interessante. Em 1995, ao fazer alguns shows pequenos nos Estados Unidos, um grupo então desconhecido de garotos fazia as aberturas para o show dele. Esse grupo mais tarde seria muito conhecido no mundo todo. Eram os Backstreet Boys. Just To Be Close. Já o DJ Bobo, fez o show de abertura nas cidades de Praga, Budapeste, Bucarest, Moscou, Varsóvia, para ninguém menos que o rei do pop, Michael Jackson, na sua turnê History Tour de 96. O terceiro álbum de estúdio é World in Motion, de 1996, que contava com quatro singles. O DJ Bobo passou pelo Brasil em 1997. Inclusive participando de alguns programas de TV daqui, como o Raul Gil. Eu gostaria que você passasse por ele, que Deus abençoe e ilumine, que eles façam muito mais sucesso e que possa vir muitas mais vezes aqui no Brasil, que nós amamos eles todos. É muito bom. Muito obrigado. 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 O terceiro álbum é Magic, de 1998, com dois singles. O álbum Magic ficou em primeiro lugar da Suíça e quinto lugar da Alemanha. The Ultimate Mega Mix 99 foi lançado em 1998 e é uma coletânea, com mais uma música nova e seu single também, Celebrate. O quinto álbum de estúdio é Level 6, de 1999, primeiro lugar na Suíça e décimo primeiro na Alemanha. O álbum contava com dois singles. Em 2001, o sexto álbum chega às lojas, Planet Colors, segundo lugar na Suíça e quarto na Alemanha. Pra começar bem, o primeiro single é What a Feeling. Sim, ela é um remix e cover do clássico da Irena Cara, que inclusive participa da música. Já o segundo single é Hard To Say I'm Sorry, que não tem nada a ver com a música do Chicago. O terceiro single, Wait Till Your Heart, conseguiu ficar fora de todas as paradas. E o último single é Colors of Life. Em 2002, a coletânea Celebration é lançada, como o novo single Celebration, que é uma cover do Cool in the Gang. Visions, o sétimo álbum de estúdio, chega às lojas em 2003, chegando ao terceiro lugar na Suíça e décimo primeiro na Alemanha. O primeiro single é Chihuahua, que usa um sample da música do brasileiro Aloysio de Oliveira e seu Bando da Lua. O segundo single é I Believe. E o terceiro é One Vision, One World. Fala de destacar que a música Chihuahua na verdade foi feita para o comercial da Coca-Cola. E que posteriormente o DJ Bobo decidiu acrescentar partes e lançar como um single próprio. Chihuahua! 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 Chihuahua The Album foi lançado em 2003 e é um álbum de coletâneas. E antes de terminar 2003, é lançado Live in Concert, um disco ao vivo. O oitavo álbum de estúdio, Pirates of Dance, foi lançado em 2005, contando com dois singles. Pirates of Dance, que dá nome ao álbum. E já o segundo single é Amazing Life. Em 2006, mais uma coletânea foi lançada, a Greatest Hit. E para nossa surpresa, com uma música nova, Secrets of Love. Um dueto com a Sandra, que você pode conferir por onde anda dela clicando aqui no card, na descrição ou clicar no final do vídeo. Lá também vai ter o link. Uma curiosidade é que em um programa de TV de 2006, que eu não vou usar nem tentar falar o nome. O DJ Bobo prega uma peça na Sandra. Ele finge que está bebendo muito e começa a fazer várias coisas muito loucas. Para no fim dizer que é apenas uma pegadinha. Coitada da Sandra. Mas vamos não nos lutar. Estou? Não. Desculpe. Como podemos fazer isso? Eu diria que vamos nos lutar. Isso é legal. Rony, Rony... Ok. Endesa. Sandra? Rony, você continua sentindo um pouco quieto. Sandra, você está no espaço? Você está no espaço. Em 2006, ele anunciou que queria participar do Eurovision representando a Suíça. E criou um certo clima na entrevista, pois diz que é uma vergonha o país chamar cantores não suíços para representá-los. Lembrando que a Suíça teve, por exemplo, a Celine Dion como representante em 1988, mesmo ela sendo canadense. Algum tempo depois, o DJ Bobo foi escolhido como representante. Mas isso ainda gerou uma outra polêmica, pois a presença dele tirou completamente a chance de outros cantores suíços de menor expressão representarem o país. Como representante, ele apresenta Vampires Are Alive, de 2007, como uma música competidora. Entrando como grande favorita... Porém, a música foi duramente criticada pela Aliança Evangélica, Confederação da União Democrática e outros grupos conservadores. Muitas petições foram feitas e a música acabou manchada antes da competição. O resultado é que os juízes suíços não pediram nenhuma alteração na música, alegando liberdade de expressão e direitos do artista. Mas isso não impediu que algumas rádios a boicotassem. Com todos esses problemas, a música que era a favorita acabou caindo nas semifinais da competição, ficando na vigésima posição do Eurovision daquele ano. Assim, Vampires, o nono álbum de estúdio, chegou às lojas em 2007 mesmo. A já conhecida Vampires Are Alive estava inclusa e era o primeiro single. We Gotta Hold On foi o segundo single do álbum. E deixando Because Of You como o terceiro single. Em 2008, a música Olé Olé foi lançada para promover a coletânea Olé Olé The Party. E usada como tema também para promover a UEFA Euro daquele mesmo ano. O próximo álbum de estúdio é Fantasy, de 2010, o décimo álbum de estúdio, com dois singles. Já o décimo primeiro álbum de estúdio é Dancing Las Vegas, de 2011, que contou com dois singles. Everybody's Gonna Dance E La Vida Essa Em 2013 é lançado Reload, um álbum de remixes que contou com três singles, que na verdade já são músicas muito bem conhecidas dele. Somebody Dance With Me, Remade de 2013, com participação do Manuel. Take Control, com Mike Candice. E Everybody, agora com participação da Ina. Circles, o décimo segundo álbum de estúdio, foi lançado em 2014. E seus singles foram Fiesta Louca. Zumba, la gente muy caliente. Zumba, el mundo es un continente. Zumba, y las... E Volare. Volare, oh oh, cantare. A segunda é uma cover de Domenico Monduño, de 1958. Uma das músicas mais regravadas do mundo, com cerca de 50 regravações oficiais. Também em 2014 é lançado The Best Of, um álbum de compilações. Ainda em 2014, o TJ Bobo participa da música Lost Without My Music, do Pierre Luca. O décimo terceiro álbum de estúdio é Mistorial, de 2016, com três singles. Em 2017, 25 Years Rated Hits é lançado. Outro álbum coletânea agora comemorando 25 anos de carreira. Finalmente chegamos em 2018, e o décimo quarto álbum de estúdio, e também o mais atual dos álbuns dele, foi lançado. Kaleido Luna, nono lugar na Suíça e 25º na Alemanha até o momento, contando com o single Ya Yei. E Senhorita, lançada em junho de 2019. Senhorita, you are my mamacita, te quiero así bonita. Bom galera, esse é o Por onde anda do DJ Bobo. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida, isso ajuda bastante o canal. Compartilha com seus amigos e se inscreva para receber as novidades. Vídeos novos sempre às quartas, sextas e domingos, sempre às 6 horas da tarde. E se você gosta do conteúdo do canal e quer ajudar, você pode se tornar um membro do canal, pelo valor pequeno, você recebe alguns benefícios interessantes. Basta clicar aqui no botãozinho azul embaixo que está escrito Seja Membro para conhecer os benefícios. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!